O animal que passa frio, ele está mais propício a ter um problema respiratório grave. O mais grave que a gente tem é a pneumonia, né? Um animal que ele está, na verdade, entregue ao relento, né? Então ele vai começar com uma... Fica mais quietinho, por conta também de todo um quadro que vai se formando, porque ele vai ter uma temperatura mais elevada, ele já não se alimenta direito, ele vai ficar tomando essa friagem, chuva, e isso vai debilitando o animal mais. E geralmente os animais idosos é que sofrem mais nesse tempo de frio. Não que os novos não sofram, mas os velhos têm mais propensão. Eu diria que a doença mais perigosa nesse caso seria uma pneumonia mesmo. Ele pode estar espirrando, ele pode até estar tossindo, que tem uma série de patologias que levam a isso. Mas eu acho que a mais grave mesmo seria a doença respiratória, a pneumonia.